Olá, este é o Informativo Agrometeorológico do dia 6 de dezembro de 2022 do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. Nos últimos cinco dias, foram observados acumulados de chuva que ultrapassaram 50 milímetros em grande parte do país, com maiores destaques em áreas do leste de Santa Catarina, grande parte do Espírito Santo e Tocantins e leste do Acre, onde os volumes ultrapassaram 125 milímetros. Em áreas do Mato Piba, área que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o plantio do arroz, milho primeira safra e da soja tem evoluído e as lavouras já implantadas apresentam bom desenvolvimento vegetativo. Já em Santa Catarina, as chuvas recentes têm limitado o avanço da semeadura do feijão primeira safra, além de aumentar a possibilidade de incidência de doenças favorecidas pelo excesso de umidade. Entretanto, em áreas do extremo norte e extremo leste da região nordeste, norte de Roraima e centro do Rio Grande do Sul, os acumulados de chuva nos últimos dias não chegaram a 10 milímetros. No Rio Grande do Sul, a falta de chuvas associadas às altas temperaturas tem agravado a situação das lavouras de milho e primeira safra, principalmente as mais adiantadas. Por outro lado, o tempo tem sido favorável para a colheita do trigo nas principais regiões produtoras, que vem apresentando boas produtividades. Já a previsão para os próximos dias na região norte do Brasil indica acumulados de chuva maiores que 20 milímetros em grande parte da região, com destaque para áreas do centro-sul do Amazonas, norte de Rondônia e leste do Acre, onde podem ocorrer acumulados superiores a 50 milímetros. No leste de Roraima, norte do Pará, Amapá e Tocantins, os volumes serão inferiores a 40. Na região nordeste, os acumulados podem ficar entre 20 e 40 milímetros entre Sergipe, Alagoas, oeste da Bahia e do Maranhão, contribuindo para a manutenção da umidade no solo, a semeadura e o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. Nas demais áreas, haverá predomínio do tempo seco. Na região centro-oeste, há previsão de chuva em grande parte da região, com acumulados que podem ficar entre 20 e 50 milímetros, principalmente em áreas do leste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do sul e norte de Goiás. No noroeste de Mato Grosso, áreas centrais de Goiás e no Distrito Federal, os acumulados podem ultrapassar 50 milímetros. No geral, as condições de precipitação e de armazenamento hídrico no solo deverão ser favoráveis para o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. Já na região sudeste, os maiores acumulados de chuva deverão ocorrer em áreas do sul de Minas Gerais e leste de São Paulo, com volumes que podem ultrapassar 50 milímetros. No leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os acumulados não devem passar de 30 milímetros. Nas demais áreas, há previsão de chuvas que podem ficar entre 20 e 50 milímetros. Em toda a região, as condições de precipitação e umidade no solo deverão ser favoráveis para os cultivos de primeira safra, além da cana-de-açúcar e do café. Na região sul, os volumes de chuva podem ultrapassar 50 milímetros no leste de Santa Catarina e do Paraná. Nas demais áreas desses estados, os valores deverão ficar entre 20 e 50 milímetros, favorecendo os cultivos de primeira safra em desenvolvimento, floração e enchimento de grãos. No Rio Grande do Sul, há previsão de tempo seco, com possíveis pancadas de chuva e baixos acumulados, que devem ocorrer somente no final de semana. Haverá restrição hídrica principalmente para as lavouras de milho primeira safra em floração e enchimento de grãos, e para as lavouras de soja em algumas regiões do estado. Emete, desde 1909, monitorando o tempo e o clima no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti